Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje a gente tá de celular novo Vendi aquele meu, comprei o novo Pra tentar melhorar, né? Agora pelo menos a bateria é pra durar Entendeu? E melhorar a imagem Vamos lá! Mas pessoal, se você não foi inscrito Do canal, se inscreve Se assistir até o final, gostar Se inscreve, se não for inscrito Deixa aquele like, a gente também tem Redes sociais como o Facebook Tem também o Instagram Segue a gente lá E bora a vinheta! Primeiro dia de papo Tem que ter paciência, pessoal A galerinha que vai entrar também Então não é tirando do ninho que vocês vão Pegar e já vai dar papa assim Rapidão não Ele não vai vir atrás, nada Normalmente demora uma semana pra ele chegar E ficar naquele nível de vinho E comer papa bem Quase dormindo, criado Não pode forçar aí em cima dele Só tem que apoiar E ter bastante paciência A papa tem que ser onda mole bem níquida assim Sempre limpa o bico dele Pra que? Pra não pegar bactérias ou algo assim Então você tem que ter uma tementinha Lave Esse já é outro, esse já tá um pouquinho mais fomeado E esse já acho que a gente vai ficar com ele Sempre manter a papa morna, viu? Pega a bebezinha, que é tudo o papo agora E a gente vai para os vagabornizinhos E tem aqueles que não conseguem comer aos primeiros dias na colher Então a gente faz a seringuinha, pega a tripinha de mico Isso aqui se chama tripa de mico Que você pode encontrar em farmácia que é outro lugar Você vai encaixar ela aqui E lavar bem para depois dar papo para eles Isso a gente está usando no primeiro dia em dois Porque está muito difícil de dar papo para eles Vai ficar dessa forma aqui Vai ser uns 5 centímetros, 5, 6 centímetros de tripinha de mico Essa parte aqui, tem que tomar muito cuidado, tem que enfiar bem Por quê? Porque se você não enfiar, na hora que você põe na ave pode soltar Então se você tem medo de alguma coisa, vai dar um pinguinho ali de super bonde Que daí já evita de sair mesmo Depois daqui a lavada E você puxa a seringa E nunca deixa ar dentro dela Pessoal, como você vai injetar direto no papo da ave Não pode ter nada fora da manhã de ar Não tem nada de ar Porque não é bom ficar injetando ar no papo Você vai ter a criancinha bujada A ave dessa forma aqui Você vai virar a seringa mais para o seu corpo Ela tem que entrar desse lado aqui E vai devagarzinho Não adianta injetar muito não Tem que ver quanto o papo também aguenta Então não adianta você dar uma seringa dessa de 10 se o papo não está tão grande Então daí ela acaba vomitando, fazendo algo pior Sempre limpando o bebejinho E agora botando na caixinha Ó pessoal, o Agaporn O Agaporn faz essa coisinha Essa brincadeirinha aqui Com o bico Para já estimular eles a pedir O Agaporn é mais fácil, né? Vamos lá Olha aqui Bebejinho Papinha sempre morninha E assim vai Alô, garoto Pra cá Precisa fazer um violeta silver Silver e violeta Não sei o ver violeta Que gostoso Olha pra cá Mara, normalmente Quantos ml você dá Pra cada filhotinho? Depende No primeiro dia menos, né? No primeiro dia eles põem uns 2 13 mil Você vai aumentando e vai vendo pelo papo deles Agora ele já deve estar comendo uns 4, 5 mil Pronto, já está comido Esse é um arlequim violeta Depurado As pessoas perguntam muito O que é um depurado Depurado, pessoal, é quando não tem filtração de outra cor em cima da dele mesmo Qual é esse amarelo? Esse é branco e violeta Ele vai morrer branco e violeta Entendeu? Já os outros depois de atingir um ano, dois anos Eles começam a aparecer outras cores nele Como o verde por cima do violeta O amarelo por cima do branco O H-Porniz é mais tranquilo pra tratar A Suzu já estimulou eles bem Sempre limpando a boquinha do garoto Agora o último Joletinho A Suzu já estimulou eles bem Vocês estão vendo a papa, né? Não é uma papa muito cremosa, não É tipo um danone Mais pro líquido mesmo Você mostrou qual papo a gente usa aqui? Papinho que a gente está usando aqui Da Reina das Aves Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixando aquele like Aí, irmãozão E se não for inscrito no canal e gostou Se inscreve pra ajudar a gente aqui E até o próximo vídeo E aí, irmãozão E aí, irmãozão